Música Música Mas caros irmãos e irmãs, Mais um encontro, mais um tema da nossa reflexão sobre a mensagem de Fátima Acompanhado por uma saludação muito afetuosa a todos e a cada um que nos escutam O tema de hoje é a devoção ao coração imaculado de Maria, Mãe de Misericórdia É um dos temas mais velos, é uma das heranças mais preciosas da mensagem de Fátima É esta devoção ao coração imaculado de Maria, Mãe de Misericórdia É uma devoção que conserva uma atualidade especial Enquanto portadora de uma espiritualidade mariana Uma devoção à Nossa Senhora que nos introduz mais uma vez No mistério do amor trinitário e do amor de Cristo De facto, Nossa Senhora enquanto mensageira de Deus Aqui em Fátima, apresenta-se através do símbolo do seu imaculado coração Cada passo faz ver simbolicamente o seu coração e fala do seu coração imaculado E a gente pode perguntar porquê? Não é porque, em primeiro lugar, uma mãe fala sempre, em primeiro lugar, a linguagem do coração O cardeal Leoma tinha o lema do seu episcopado que diz O coração fala ao coração Quer dizer que a linguagem do coração é aquela que é mais acessível Aquela que é mais sensível Aquela que toca nas cordas mais profundas do coração Uma palavra O mistério do amor entra pelo coração E por isso, toda a gente entende a linguagem do coração Compreendem então como Nossa Senhora escolheu esta linguagem Para chegar a toda a gente Seja a gente Seja a gente mais simples, seja a gente mais culta Seja aos pequeninos, seja aos grandes Todos entendem a linguagem mais profunda e mais bela Que é a linguagem do coração E através do coração materno e imaculado de mãe Ela introduz-nos então também naquele amor que ela mesma recebeu de Deus O amor eterno e santo de Deus O Papa Bento XVI, quando esteve aqui em Fátima, em 2010 Diz isto de uma maneira muito linda Simples, breve e bela E assim, bom, quando a humanidade estava prestes a sacrificar os laços mais velos No altar do egoísmo, do ódio, da violência e da guerra Veio do céu a nossa bendita mãe Oferecendo-se para transplantar no coração De quantos lhe entregam O amor de Deus Que arde no seu próprio coração Belo? Repito Veio do céu A nossa bendita mãe Oferecendo-se Para transplantar no coração De quantos lhe entregam O amor de Deus Que arde no céu É a linguagem mais prática Quer dizer Maria Dá-nos coração Oferece o seu coração Dá-nos o coração E dá-nos olhar Para descobrirmos E para contemplarmos e saborearmos A ternura e a misericórdia de Deus Do próprio coração de Deus E ver essa ternura e essa misericórdia Como a força capaz de pôr um limite ao mal no mundo E então Este coração de mãe Dá-nos também Um conforto Uma segurança Para o nosso caminhar E foi isso que ela disse À Lúcia Quando Tinha perguntado E então Cada um deles Eu vou para o céu E eles Sim, sim E a Lúcia disse Tu ficarás mais um tempo na terra E ela ficou triste Como quem diz Fico sem a companhia Dos meus amigos E dizia assim Então fico só E Nossa Senhora diz-lhe assim Não desanimes Eu nunca te deixarei O meu imaculado coração Será o teu refúgio O teu refúgio O teu abrigo O teu conforto E o caminho que te conduzirá Até Deus E depois Aparece ainda um outro símbolo Nossa Senhora Aparece depois numa outra visão Com o coração Na mão O coração Cravado De espinhos E aparece junto à cruz Também Na última visão Em Tui Junto à cruz Também com o coração Cravado De espinhos E aí Quer dizer Nossa Senhora Mostra-se E revela-se Como mãe compassiva Aquilo que nós chamamos Ícone Da misericórdia divina Que sente a dor dos filhos E se lhes oferecem O seu amparo maternal É a mulher forte Junto à cruz E a fortaleza da mãe Comunica a fortaleza de Deus Aos débeis corações humanos E por fim Mais um outro aspecto Deste coração Imaculado de Maria Dentro da mensagem Por fim Ela deixa uma promessa Consoladora Diz assim Por fim O meu imaculado coração Triunfará E será concedido Ao mundo Um período de paz Ora O Papa Bento XVI Na sua preguiça a Fátima Interpretou Deste modo No final O Senhor É mais forte Do que o mal E Nossa Senhora É para nós A garantia visível E materna Da bondade de Deus Que é sempre A última palavra Na história Portanto trata-se Da promessa Do triunfo do amor Nos dramas da história E trata-se Suscitar em nós A confiança Na misericórdia divina Que é mais poderosa Do que todo o mal No mundo Então na sequência Desta mensagem Sobre o do coração Encontramos depois A chamada de bução Dos cinco sábados Que Nossa Senhora Também pediu Os cinco sábados Os cinco primeiros sábados De cada mês Que concentram Concentram Esta é a devolução Dos cinco sábados Concentra E alimenta Todos os outros Aspetos Da devolução Ao Imaculado Coração de Maria Com aquela beleza De conteúdos Que nós Já vimos Portanto Que nos ajuda A converter O nosso coração A Deus Que nos ajuda A fazer a penitência Através da reconciliação Que nos ajuda A reparação E à comunhão reparadora Portanto Que nos introduz Cada vez mais Na vida cristã Na santidade cristã De que já falamos Bom Então Meus caros irmãos e irmãs Terminamos com a benção final Em nome do Pai O Filho E do Espírito Santo Amém 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 Obrigado.